Nos últimos dias a gente vem falando bastante de discussão para aumentar, por exemplo, o salário mínimo, né, o que está acontecendo no Brasil, também salário mínimo regional, os auxílios, pois é, a gente fica falando disso, né, mas enquanto isso, vereadores de mais uma, né, cidade aqui do nosso estado, marcam sessão extraordinária para votar o aumento dos próprios salários, não é isso, Dani Calçavara? Bom, seria se a gente pudesse também votar o aumento dos nossos salários, não é? Opa, seria maravilhoso, é aquela famosa frase de legislar em causa própria, né, esses vereadores da cidade de Ibiporã, vizinha aqui a Londrina, marcaram então duas sessões extraordinárias para terça e quarta da próxima semana para votar esses reajustes, de acordo com eles, isso está, os salários já estariam congelados, né, há algum tempo, então valeriam a partir da próxima legislatura de 2025 para frente. E aí, quais seriam esses aumentos que já deixaram a população de orelha em pé, ninguém gostou dessa história ali em Ibiporã? Os vereadores que hoje recebem 8.500 reais de salário passariam a receber 9.500, os assessores parlamentares também teriam um aumento aí de 5.200 reais para 6.100 nos salários, o presidente da Câmara que hoje ganha em torno de 9.200 reais passaria a receber mais de 10 mil reais por mês e os secretários municipais também seriam beneficiados, Aliás, o maior percentual de reajuste de 23% seria para eles, que hoje recebem um salário médio aí em torno de 9.800 reais e passaria ainda para 12 mil reais na próxima legislatura, Manu. E tem mais um detalhe, os vereadores de Ibiporã também votam a possibilidade de passarem a receber um décimo terceiro salário. É contigo. Olha aí, é exemplo do que vem acontecendo em uma série de cidades aqui do nosso estado, né? Então você de Ibiporã, fique atento nessa sessão extraordinária que acontece, eu lembro aqui que até os deputados estaduais já votaram ali no finalzinho do ano, né? No apagar das luzes, as últimas sessões já aumentaram também os salários aqui no nosso estado, os deputados estaduais e a gente que está pagando por isso, né? Porque é dinheiro público, Dani, então temos que ficar de olho para conseguir cobrar também.